A minha primeira vez. Bem, eu fui péssimo aluno em educação física e eu matava as aulas de educação física me escondendo no banheiro. E um dia um amigo meu descobriu que eu estava escondido no banheiro e ele resolveu se esconder também. Nós ficamos no mesmo box do banheiro da escola e foi uma experiência absolutamente inusitada porque eu fui surpreendido por aquele homem nu diante de mim. Eu descobri que eu estava atraído sexualmente. Foi exatamente assim. Boa memória, muito bom, muito gostoso. Legenda Adriana Zanotto